Se não concorda, meu amor Meu amor O meu desafio é andar sozinho Esperando que impulsam de si Não olha pra paz Espera na paz, que não me traz A justiça é o seu lugar Traz as asas, um novo dia Me ensina a caminhar Mesmo eu, como um menino que eu aprendi Eu não quero cantar de volta a essa menina Porque tudo que tenho é seu amor Eu de barra, eu te quero ver Por favor, sem concordar Meu amor Meu amor Não olhar pra trás Será na paz que nos traz Eu de barra, eu te tento agora Por favor, sem concordar Eu de barra, eu te tento agora Por favor, sem concordar Meu amor Meu amor Eu de barra, eu te tento agora Meu amor Meu amor Meu amor